Música Nos milhares de universos que existem, as entidades vivas buscam a perfeição, mas algumas almas ficam tão poderosas que, iludidas, causam grande transtorno a toda a harmonia universal. O Sr. Vishnu então, aparece em diferentes formas para reestabelecer a paz e o equilíbrio do universo. Muitos conhecem a palavra avatar, ela significa literalmente, aquele que descende. Ou melhor, quando o Sr. Vishnu percebe que há um desequilíbrio, ele próprio desce sob a forma de diferentes seres do universo. Existe uma infinidade de avatars, encarnações do Sr. Vishnu. Mas irei listar apenas as 10 principais. Hoje veremos... A quinta encarnação do Sr. Vishnu, foi chamada de Vamana, que significa anão. O quarto descendente da dinastia de Higana Kachipu, era chamado Bali. Com sua devoção e penitência, conseguiu derrotar até o semideus Indra, o rei dos céus. Isso humilhou todas as entidades e ele estendeu sua autoridade pelos três mundos. Os semideus apelaram, então, para a proteção dele, do Sr. Vishnu, que desceu como um menino, um anão. Durante o sacrifício do rei Bali, Vamana aproximou-se e pediu para que ele desse três passos de terra. E Bali concordou. O anão, então, cresceu de uma forma universal e assumiu uma forma chamada Trivikrama. Com seu primeiro passo, ele chegou até a camada mais alta do universo. Com o segundo passo, ele chegou até a parte mais profunda. Então ele disse para o rei, Você me prometeu três passos, onde eu vou dar meu terceiro passo? O rei, de uma forma muito humilde, disse, Pode colocar esse terceiro passo em minha cabeça. E ao se colocar numa posição humilde, O Sr. Vishnu ficou tão satisfeito com Bali, Que embora ele tivesse nascido numa família de demônio, de Asura, Ele deu para ele a posição mais elevada dentro desse mundo material. Ele disse, após a próxima destruição do universo, Quando ele for recriado, Bali irá assumir o Poço de Inglaterra. Lembrando a vocês, Que isso é apenas um resumo. Caso você tenha curiosidade, Procure o Shunmat Bhagavatam, Uma obra muito antiga, Que conta todos os detalhes sobre essas encarnações.